Gente, nós precisávamos do dono da casa aqui pra nos falar sobre as obras de arte, porque nós não estamos sabendo. Mas eu vou chamar a atenção pra umas coisas assim que me chamam muita atenção. Olha bem, isso aqui é uma luminária, gente, porque tem um fio aqui, eu não sabia que era luminária, eu peguei, mas é uma luminária. Olha que interessante, com a pazinha de cimento, três, muito bacana. Aqui uma cabeça da Cid Neguinha, que faz muito sucesso, tá? Coisas que eu conheço, a árvore do Eleotério, né? É, aqui é tipo um colar indígena, né? É, esse colar indígena. É, as formas de sapato, que são um charme, que a gente vê em várias versões, as antigas. As plantinhas, que eu tô até conversando aqui com a Andréia, que vivem só do ar, que não precisam de nada, nem terra, nem água. Só do ar elas vivem. Uma série de coisas, aqui ó, mais um dono da casa aqui, esse muito folgado, que tá tomando lugar aqui no sofá, não quer nem saber. É. E esse fundo aqui, né, gente, de natureza, que até protege um pouco também, né, visualmente, né? É, visualmente, é. São as coisas na vida urbana mesmo, né? Exatamente. Tem que ter. E aqui, gente, vou chamar atenção pra essa peça aqui, que me chamou atenção também, que eu achei muito lindo. É um prato, né, com baixo relevo escrito saudade, com dois fios aqui, muito lindo. E depois eu vou pedir o Eduardo pra filmar duas situações aqui na entrada, uma pra colocar, além dela ter os pinos na parede pra te pendurar alguma coisa, colocar a bolsa, ela fez dois artifícios aqui pra poder também servirem de apoio. E um tem até um porta-chave, que esse foi a Andréia que fez, que tá super bacana, nunca vi isso. É. E achei, assim, super... Porque a gente, toda vez, sempre na loja aparece alguém e fala assim, eu preciso de uma coisa pra me colocar assim na entrada da minha casa, que eu apoio isso, apoio aquilo. E fica sempre bagunçado, mas hoje a gente ainda tem a máscara, que a gente ainda precisa de mais um lugar, né? Tchau, 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 tchau.